Você conhece a técnica Clipper Overcomb, máquina sobre o pente? Se não, quero te mostrar nessa aula toda essa dica. Sou o Barbeiro Barbosa e esse é o canal para barbeiros com vídeos diários. Estamos com mais um vídeo fera para abrir a tua mente e te fazer entender. Então assiste até o final para você não perder nenhuma dica. E vamos lá para o tutorial fera que vai abrir a tua mente para poder trabalhar na aresta do cabelo e como reduzir o cabelo de uma forma rápida. Clipper Overcomb é máquina sobre o pente, tá? Esse aqui é o pente do Clipper Overcomb para poder estar utilizando. Você vê que ele é bem maior do que o pente convencional que vem na máquina. Então ele ajuda a pegar uma região bem maior do cabelo e conseguir dar o movimento que você quiser ali na hora de poder estar passando a máquina. Porém, o pente que vem na máquina mesmo convencional, ele tem esse corrugado aqui embaixo que ajuda a deslizar a lâmina sobre o pente também. Então a lâmina da máquina, ela tem uma base para apoiar e poder deslizar bem. Acredito que todos têm um pente desse, então fica bem mais fácil também de você entender com esse pente. Eu vou mostrar agora o porquê usar essa técnica, né? Essa técnica muitos acabam usando só para reduzir o volume do cabelo para um cabelo muito grande. Vem aqui e reduz, passa dessa forma para poder reduzir. Mas ela é muito utilizada também para poder deixar essa ênfase. esse movimento mais triangular na região da aresta. Então eu quero uma aresta bem mais conservada. Eu quero deixar ela naquele formato bem triangular, bem para fora. Eu vou introduzir o pente e eu vou deixar só a parte de baixo rente a cabeça. A parte de cima eu puxo para fora. E aí vai acontecer esse movimento aqui. Olha só. Quando eu faço isso, acontece isso. Eu deixo preservado. Percebe que tem um triângulo aqui? Só vira um pouquinho assim. Aí. Olha só. Fica triangular o formato. E eu consigo deixar bem graduado aqui, mas com volume, essa região da aresta. Então, ela tem essas duas funções. De reduzir bem. Eu vou vir aqui sobre o cabelo todo. Eu posso passar aqui sobre o cabelo todo. O cabelo grande. E eu reduzo, porque eu consigo pegar uma quantidade de massa. Ou eu posso apenas trabalhar para deixar a região mais preservada. Eu defino aqui e eu puxo. É muito importante você saber por onde começar quando for para definir esse movimento, esse formato triangular. Tem que começar sempre os lugares planos da cabeça. Por quê? A cabeça tem esse movimento circular. Aqui é circular. Mas aqui é plano. Sobre a orelha é plano. Então eu sempre vou começar a minha base no lugar plano. Para quando eu chegar no lugar circular, venha manter o padrão para que não venha ficar um formato circular também na região da aresta onde eu quero deixar esse volume. Obviamente que aqui vai ficar um pouco maior do que aqui. Mas vai ficar terminando no mesmo lugar. Porque vai estar no movimento mais quadrado. Então eu quero deixar o aspecto mais quadrado. Começo pela parte rente. E depois aqui vira a minha base para eu passar para a próxima parte. Um exemplo. Dessa forma aqui. Eu puxei. Entrei com o meio de rente. Joguei para fora a ponta. Preservei ali. Vou passar a máquina aqui na hora que é rente. Está vendo? Agora nessa região aqui, eu não vou introduzir conforme o movimento da cabeça. Eu vou introduzir de uma forma não paralela. Minha base está aqui. Eu só vou seguir. Está vendo? Vou seguir reto. Aqui já não está mais colado no couro cabeludo. Que eu estou acompanhando agora a minha base. Para poder deixar aqui mais preservado. Então essa é a dica de hoje. Espero que eu também possa ter aberto em relação a essa técnica. Claro que dá para você poder praticar no dia a dia. Para pegar bem mais esse macete. Mas no começo é esse movimento de você conseguir passar a máquina sobre o pente. Usa como apoio aqui. Pegou? Usa como apoio. E aí você passa. Pode usar como apoio. Ou pode passar direto também. E como eu te falei. Tem esse pente que vai te dar bem mais segurança. Porque ele pega a máquina inteira. Ele pega a máquina inteira. Já o pente convencional da máquina não pega. Passa um pouco. Então aqui você vai ter bem mais apoio. Bem mais liberdade para trabalhar. Quem puder também adquirir um Cliprover Combi. Você vai ter mais liberdade. Quem puder atingir esse pente. Já adquiri. Tamo junto. Gostou? Comenta aí. Compartilha com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!